Oi, eu sou Renata Forriel do blog façassuavidamelhor.com.br No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo. Por que o marketing de conteúdo é tão importante para o seu negócio? E para não perder o costume, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e deixar aquele like amigo para mim. E eu te espero então logo após a vinheta. O marketing de conteúdo fez muita diferença no meu negócio. E hoje eu vejo o gráfico do meu negócio ter outra direção, para cima. E eu vou mostrar no decorrer desse vídeo por que o meu cenário mudou. O marketing de conteúdo é uma estratégia que você cria e distribui conteúdos para engajar o seu público-alvo. Eu já falei sobre esse público-alvo em alguns vídeos do canal. Eu vou deixar aqui em cima nos cards alguns vídeos falando sobre o público-alvo para você acessar. E esse público que te interessa e que eu desejo que seja no futuro bem próximo, se tornará o seu cliente ideal. E com a internet, a geração de conteúdos fica cada vez mais importante. Além da concorrência, as pessoas ainda têm o livre arbítrio de escolher quais canais ela vai seguir. Porque se a pessoa acessar um site e ela não se identificar, automaticamente ela vai buscar outro. E assim vai até que ela consiga realmente encontrar o conteúdo que ela se identifique e que ela goste. Diferente de tempos atrás, em que os telespectadores tinham que engolir as propagandas que passavam no intervalo dos seus programas preferidos. E para você ganhar espaço na internet, e pode ter certeza que a internet tem espaço para todo mundo, você precisa fazer conteúdos de qualidade para fazer as pessoas virem até você. E como isso tem acontecido muito ainda, as pessoas promovem produtos, pagam para promover esses produtos, e quando esse período de promoção acaba, as vendas também acabam. Ao invés de você criar anúncios, pagar por esses anúncios, você cria um blog, você cria um mini site, monta uma estrutura e aborda ali os seus assuntos, os assuntos dos seus produtos, e passa a gerar conteúdo interessante para as pessoas. E sabe o que naturalmente vai acontecer? As pessoas vão nos buscadores de pesquisa, o Google por exemplo, colocam lá o que elas necessitam, o que elas precisam pesquisar, e o que pode acontecer? O seu conteúdo chegar para ela assim, de bandeja. E ela vai acessar, vai gostar e vai voltar. E isso acontece também aqui no YouTube. As pessoas vão lá no YouTube, buscam uma informação, e o seu conteúdo pode aparecer para elas também. E o que você vai ganhar com isso? Mais um inscrito para o seu canal. E isso acontece muito também nas redes sociais. E sabe o legal disso tudo? Que as pessoas vão indicar você para os seus parentes mais próximos, para os seus amigos, e assim as pessoas um vão indicando para o outro. O marketing de conteúdo faz isso. Naturalmente as pessoas vão dar mais relevância a uma indicação feita por um amigo, do que você está navegando num site e fica um banner flutuando ali ao seu lado. E o marketing de conteúdo é isso, você saber usar o seu conteúdo de forma estratégica. Saber para quem eu estou criando, com que frequência e qual objetivo. E o único recurso exigido de você é o seu tempo. E sabe o melhor disso tudo? Que esse conteúdo não tem prazo de validade, e ele vai trabalhar para você. Vai gerar vendas para você, porque o conteúdo é seu, a estrutura é sua, e esse conteúdo vai ficar no ar o tempo que você determinar. E eu deixo uma mensagem para você. Acima de tudo, foque na qualidade e não na quantidade. E você quer aprender a montar a sua estrutura, para você aprender a gerar o seu conteúdo de valor? Eu indico para você o curso que eu fiz, onde eu montei a minha estrutura, onde eu faço os meus conteúdos que geram valor para as pessoas. Eu fiz o treinamento Fórmula Negócio Online. É um curso que eu indico de olhos fechados, para quem quer iniciar do zero no marketing digital. E vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você acessar. E além dos bônus que o próprio curso te proporciona, eu vou te dar também de presente os meus bônus e a minha mentoria. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar. E esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos sobre a importância do marketing de conteúdo para o seu negócio. Me conta aqui nos comentários, se você já tem a sua estrutura montada, se você tem interesse em montar a sua estrutura. Deixa aqui nos comentários para mim, para nós trocarmos uma ideia. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!